Conversa com o meu povo Enquanto esperamos a vossa vinda Nascer, crescer, aproveitar a vida Sugar dela todos os prazeres e satisfações possíveis Aguentar os sofrimentos e enfermidades Ficar velho, esperar a morte cegar Muito pouco e inadequado Para as pessoas que foram feitas com a matriz de eternidade Nelas plantadas por Deus Que as pensou e criou para serem felizes nesta terra E na vida eterna a elas prometida Nós fazemos parte com todos os homens e mulheres Que aqui vivem ou que aqui pisaram e virão O tempo da vida humana nesta terra É uma magnífica oportunidade oferecida por Deus Com profusão de graças a serem aproveitadas A graça de viver, conviver Partilhar os dons recebidos Olhar para a frente e para o alto Melhorar sempre Fazer o bem e plantar a verdade e a justiça Esta é a vida humana Digna de quem a criou e de quem a recebeu de presente Neste tempo A igreja A igreja Em sua sabedoria milenar Recolhe os ensinamentos da escritura E os oferece Em crescente acompanhamento Da vida da humanidade Se formos fiéis a Deus e as propostas da igreja O Senhor nos encontra Como numa espiral que aponta para o alto Melhores do que no ano anterior A liturgia com o novo ano que se inicia No primeiro domingo do advento E rompe de novo a rotina Preenche de sentido Os eventuais balanços de vida e atividade Que caracterizam estas semanas finais De 2015 A igreja oferece sentido e conteúdo Para tantas pessoas Que não querem ver vazias As confraternizações Que se realizam no período E dá as orientações Para a riqueza da oração E da vivência cristã No tempo forte do advento Que agora se inicia O ano da igreja Começa e termina Com o anúncio das últimas E definitivas realidades Para as quais caminha a humanidade O advento abre o horizonte Para as vindas do Senhor A vinda no final dos tempos A vinda no tempo presente E a vinda na história No tempo quando nasceu Em Belém de Judá Como Senhor e Salvador Para aqui morrer e ressuscitar E subir de novo aos céus Deixando-nos o penhor Do cumprimento de suas promessas O Espírito Santo Sobre nós derramado O Senhor é o Deus da promessa Já Abraão Depois dele Outros patriarcas e profetas Foram pessoas que caminharam Em busca do invisível Teimosos na fé E na esperança Não tiveram medo De conjugar no futuro O verbo de suas vidas Sabedores da qualidade Daquele que lhes havia Asegurado A realização de seu plano De amor E de salvação Nós hoje temos o privilégio De compartilhar As esperanças E a realização Das esperanças Pois em Jesus Cristo Nosso Salvador Deus cumpriu a sua promessa Dando-nos tudo O que é necessário Impressiona a força Com que São João da Cruz No tratado A subida do Monte Carmelo Nos alerta É este o sentido Do texto Em que a carta aos hebreus Busca persuadir Seus destinatários A se afastarem Daqueles primitivos Modos de tratar com Deus Previstos na lei de Moisés E a fixarem os olhos Unicamente em Cristo Dizendo Muitas vezes E de muitos modos Falou Deus outrora Aos nossos pais Pelos profetas Nesses dias Que são os últimos Ele nos falou Por meio de seu filho Por essas palavras A carta aos hebreus Dá a entender Que Deus remudeceu Por assim dizer E nada mais tem a falar Pois o que antes Dizia em parte Aos profetas Agora nos revelou No todo Dando-nos o tudo Que é o seu filho Se agora portanto Alguém quisesse Interrogar a Deus Ou pedir-lhe Alguma visão Ou revelação Faria injúria A Deus Não pondo os olhos Totalmente em Cristo Sem querer outra coisa Ou novidade alguma Deus poderia Responder-lhe deste modo Este é o meu filho amado No qual eu pus Todo o meu agrado Escutai-o Já te disse Todas as coisas Em minha palavra Põe os olhos Unicamente nele Pois nele Tudo disse e revelei E encontrarás E encontrarás Ainda mais Do que pedes E desejas Desde o dia Em que no tabor Desci com meu espírito Sobre ele Dizendo Este é o meu filho amado No qual pus todo o meu agrado Escutai-o Aboli todas as antigas maneiras De ensinamento e resposta Se falava antes Era para prometer o Cristo Se me interrogavam Eram perguntas relacionadas Com o pedido E a esperança Da vinda do Cristo No qual haviam de encontrar Todo o bem Como agora o demonstra Toda a doutrina Dos evangelhos E dos apóstolos Querido irmão Querida irmã Agora estamos No tempo Da esperança Ativa No fecundo Intervalo Que vai Da ascensão Do Senhor E o Pentecostes Até a vinda De Cristo No fim dos tempos Durante esse tempo Há muito a fazer São Paulo Oferece na carta Aos Tessalonicenses Indicações Preciosas Que ouviremos Nas missas De hoje e amanhã O Senhor Nos faça crescer Abundantemente No amor Diz ele No amor de uns Para com os outros E para com todos A semelhança Do amor Que o próprio apóstolo Teve com as suas comunidades Depois Aos Tessalonicenses E a nós Deseja que Deus Confirme Nossos corações Numa santidade Irrepreensível É condição Para estarmos Prontos Diante de Deus Nosso Pai Por ocasião Da vinda Do nosso Senhor Jesus Com todos os seus santos Depois O apóstolo Pede e exorta No Senhor Jesus Que progridamos Sempre mais No modo de proceder Para agradar a Deus Quando escreveu São Paulo Estava convicto De que os CIEs Sabem quais são As normas Dadas Da parte Do Senhor Jesus Aqui está o desafio Nós sabemos Como viver No tempo Que nos é dado A proposta É aproveitar o bem Sem desperdiçar Qualquer oportunidade Para fazer o melhor De nós mesmos E edificar Um mundo diferente Modelado Pela esperança E não pelas amarras Do passado Do pecado E da maldade O Evangelho É a nossa regra De vida A ser descoberta Cotidianamente Sem desperdiçar Os encontros Com as pessoas E os acontecimentos Todos Prennes De graças Oferecidas Por Deus Neste novo tempo A igreja põe Em nossos lábios Em nossos corações A oração Ó Deus Todo-Poderoso Concedei A vossos CIEs O ardente desejo De possuir O reino celeste Para que Acorrendo Com nossas Boas obras Ao encontro De Cristo Que vem Sejamos reunidos A sua direita Na comunidade Dos justos Amém Irmão Irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Querido irmão Querida irmã Neste final de semana Começa o tempo Do advento Amanhã É o primeiro Domingo Do advento E todos nós Somos convidados A participarmos Bem da vida Da igreja Há certas Coisas Como sinais Que a igreja Nos oferece Por exemplo A partir de amanhã Em nossas igrejas Temos a chamada Coroa do advento São quatro velas Que vão se acendendo Pouco a pouco Cada domingo Uma delas Até completar As quatro velas Que nos ajudam A alimentar Esta esperança Da vinda Do Senhor Durante este período Três vindas Do Senhor São colocadas Em relevo No domingo De amanhã É a vinda Do Senhor No final dos tempos A gente olha Lá adiante Como se estivéssemos Diante do lago Olhamos Do outro lado Primeiro No segundo E no terceiro Domingo Do advento Nós pensamos Na vinda Do Senhor No nosso dia a dia Na conversão Mudança de vida Acompanhados Pela figura De João Batista E no finalzinho Do advento Do dia Dezessete Até o dia Vinte e quatro Incluindo o quarto Domingo Nós pensamos Na vinda Do Senhor No tempo A preparação Mais imediata Para o Natal Este é um tempo Precioso Importante Da graça de Deus Para todos nós Aproveitemos Tudo aquilo Que a igreja Quer oferecer Durante este período Que ninguém Desperdice a oportunidade Sobretudo De participar Da missa dominical Porque ali Em que a igreja Com a lei da oração Unida a lei da fé Vai formar Todos os seus discípulos Neste final de semana Eu encerro A última das visitas Pastorais Que nós bispos Fizemos durante Este ano De 2015 Desde a última Terça-feira Eu me encontro Na paróquia Do Bom Pastor Em Marituba Um grande abraço Ao Padre Acácio Padre Dilson E a todos E a todos os paroquianos As comunidades Pastorais Movimentos E serviços Com os quais Eu me encontrei Durante esta semana E amanhã Temos o encerramento Festivo Da visita Pastoral Abrindo-nos Para viver O tempo especial Da graça De Deus Que é o advento Que agora Se inicia Portanto Todos nós Somos convidados A participar Dessa vida De igreja E os paroquianos Da paróquia Do Bom Pastor Sintam-se Tocados Com este cumprimento Com este meu abraço De forma A que possamos Estar juntos Sempre Unidos Na fé Como estivemos Durante esta semana É claro Todas as paróquias Têm as suas Programações Durante este período Dom Irineu E eu Durante estes dias Até praticamente As vésperas Do Natal Temos muitas Crismas Como fiz durante Esta semana Na paróquia Do Bom Pastor Como tem feito Em outras paróquias Então nós temos As celebrações Do sacramento Da confirmação Importantíssimas Porque acompanham O crescimento Da vida Dos nossos jovens E adolescentes Ou também adultos Que recebem O sacramento Da crisma Meu abraço Minha saudação Com muito carinho A todos aqueles Que neste ano De 2015 Recebem Ou receberam O sacramento Da crisma E agora vamos As perguntas Que várias pessoas Nos enviaram São perguntas Todas da paróquia De Cristo Rei É a primeira de hoje É de Lucas Ribeiro Catequista Que esses grupos Que esses grupos Acho bom Acho bom O mistério O mistério da salvação E marxista E marxista Lida uns Lida uns pelos outros É voltar É voltar continuamente Viver profundamente O evangelho Ter aquilo que a gente Chama um espírito A gente chama Verificar as coisas Onde estão erradas Onde estão certas Não nos comprometermos Com a corrupção Que tantas vezes Se espalha Por todas as partes Ter serenidade Ter equilíbrio Ajudar as pessoas Que vivem perto de nós A não se desesperarem Porque muitos Estão chegando Especialmente Nesse final de ano Às situações Limite Muito complicadas Temos muitas pessoas Que no meio do ano Perderam seu emprego E agora termina Aquele período De seguro desemprego Então nós estamos Percebendo Que a situação Vai se tornando Muito crítica E muito complicada Para muitas pessoas Que cresça Solidariedade A partilha A iniciativa A criatividade Entre nós As comunidades Ajudando as pessoas A encontrarem soluções Justamente porque Nós temos uma dignidade De filhos de Deus E de pessoas humanas Que precisa ser respeitada Valorizada Incentivar revoltas Guerras Confusões Não resolve Nada A meu ver Não resolve Nada Quantos grupos Fazem por aí Protestos De todo tipo Eu prefiro Uma ação Mais construtiva Quando a gente Vai aproximando As pessoas Muito mais Do que muitos Gritos Do que muitos Barulhos E a gente sabe Que tem sido Como resultado De todas essas coisas Fazem um grito Fazem um barulho Muito grande E depois os resultados São pífios Eu prefiro Que a gente Vá construindo Costurando Pouco a pouco Relacionamento Convicção Ideias novas Práticas diferentes E a igreja Tem a sabedoria Muito grande Para ajudar A fazer isso Próxima pergunta É de Maria Vitória Eu gostaria De perguntar Para o Dom Alberto Como a pastoral Da criança Poderia trabalhar Dentro do Congresso Eucarístico Muito obrigado Dona Maria Vitória Várias pastorais E grupos Me perguntam Como a gente Vai participar Do Congresso Eucarístico O Congresso Eucarístico É uma grande rede Com tantas coisas Que vão acontecer Nós temos Quatro grandes Celebrações Que acontecerão No estádio Do Mangueirão Abertura do Congresso Na segunda-feira Dia 15 Depois Na quinta-feira Daquela semana A missa com as crianças Na primeira comunhão Sexta-feira A missa da juventude E sábado A grande missa Do Congresso Com a posição eucarística Dentro do estádio Todo mundo vai caber No estádio? Não Porque a polícia Só nos permite Colocar 35 mil Pessoas lá dentro Então o ginásio De esporte Que será inaugurado Antes disso Foi colocado também A nossa disposição Pelo governo do estado Nós colocaremos telões Também ali No estacionamento Do Mangueirão Muitas pessoas Essas celebrações Acompanharão De suas casas Porque Nossa rede Nazaré De televisão E de rádio Tudo vai acompanhar Toda a programação Do Congresso Eucarístico Depois nós temos Outras celebrações Por exemplo Na quarta-feira Dia 17 A chegada Da posição eucarística Que terá começado Alguns dias antes Em Manaus A posição fluvial Vai chegar ao cair da tarde Por volta das 17 No portal da Amazônia Ali há a multidão Que vai se reunir E depois tem a benção eucarística O Santíssimo Sacramento Chega no navio Tem a benção eucarística Depois a apresentação De coral De orquestra E no final Daquela noite Do dia Da quarta-feira Do Congresso Eucarístico Para todo o povo Um show evangelizador Com o padre Reginaldo Manzotti Então mais gente Vai participar Nós temos As missas Na catedral De manhã Com as pastorais Por exemplo A senhora é da pastoral Da criança A pastoral da criança Poderá se expressar Na missa das pastorais Que vai acontecer Na catedral Na quarta-feira Dentro do Congresso Eucarístico Todas as pastorais Ali reunidas Mais do que tudo Antes É a preparação Como a pastoral da criança Poderá preparar as pessoas Conscientizá-las Ajudá-las a entenderem A importância Do nosso Congresso Eucarístico Nacional Outra forma É que Como eu já disse Nesse programa Outras vezes A partir agora Do princípio do ano Nós receberemos As inscrições Das pessoas Que querem trabalhar Como voluntárias Precisaremos de muita gente Para receber as pessoas Que vêm de fora Para orientar os peregrinos Desta forma Nós teremos lugar Para todo mundo ajudar E trabalhar Naquela grande semana Do Congresso Eucarístico Nacional Próxima pergunta É de Miriana Brito Também Da Paróquia Cristo Rei Eu gostaria de saber Como os jovens De que maneira Os jovens Vão ser acionados Para o Congresso Eucarístico Nacional Muito obrigado Miriana A sua pergunta Se liga à pergunta Anterior de Dona Maria Vitória Quando você se refere A juventude Tem um dia especial Uma grande celebração No Mangueirão Na sexta-feira Do Congresso Eucarístico Nacional Que está sendo preparada Pelo nosso setor Juventude Da Arquidiocese Esta grande celebração Acontecerá No Mangueirão E a juventude Toda está convocada Mas é claro De forma especial Os jovens E as jovens Inscrevam-se A partir do mês de janeiro No site do Congresso Eucarístico Como voluntários E voluntárias Porque nós precisaremos De muita gente Para acolher As pessoas Que chegarão De todas as partes Do Brasil Para o Congresso Eucarístico Nacional Pergunta ainda De Dona Maria Rita Que já fez Uma outra pergunta E agora faz Uma outra Eu sou ministro Queria saber dele Quando a gente Vai se ver O doente Precisa ter Vela E a água Lá E a água Evangelho Eu levo Porque Eles três São cegos E surdos Muito obrigado Dona Maria Rita Pela sua pergunta E pelo seu apostolado A senhora é ministra Leva comunhão Para as pessoas Eu vou só lhe contar Uma coisa Eu fui capelão De hospital Nos meus primeiros Anos de padre As vezes eu chegava Perto de um doente Que já estava Em estado de coma Ou sei lá Parecido com isso Quantas vezes Eu cheguei perto Do doente Segurei nas mãos Cheguei no ouvido Da pessoa E repeti Várias vezes Meu Jesus Misericórdia Meu Jesus Misericórdia Pois eu dava Absorvição Dava unção Dos enfermos A indulgência plenária Deus sabe A intenção Daquela pessoa Deus sabe O coração Daquela pessoa Por isso Quando é que a gente Pode dar comunhão Para as pessoas Se a senhora tem Enfermos A que leva Comunhão Mas as pessoas Sabem que é o corpo Do senhor Então com jeito Com gestos Essa pessoa Essa pessoa Não vai ter que Fazer uma grande Celebração Muito longa Com ela Se está ali Presente a família A senhora faz Uma leitura Da palavra de Deus Uma breve reflexão Então aquele encontro Com aquela pessoa Será mais breve Do que Eventualmente Outra pessoa Com a qual a senhora Pode estar mais tempo E refletir E rezar junto com ela A gente tem que ter A atenção Para ver Aquilo que é possível Como capelão de hospital Quantas vezes Me chamavam E eu Chegava ali E alguém Vinha De um acidente grave A única coisa Que eu fazia É dizer Eu te absolvo Os teus pecados Do pai Do filho do Espírito Santo E um dia A pessoa Pronto Nem tinha jeito De fazer silêncio Às vezes o médico Estava atendendo A pessoa Você faz aquilo Que é essencial Já me aconteceu Algumas vezes De parar Numa estrada Quando vejo Um acidente Antes de saber O que está acontecendo Se a pessoa é católica Ou não Eu chego E dou a absolvição A indulgência plenária Eu suponho Em favor Daquela pessoa E precisamos fazer Dessa forma Muitas vezes Com os nossos enfermos Aliás Aproveito A senhora E também outros Ministros da comunhão Que existem por aí Estimulem as famílias A chamarem o sacerdote Para confessar Da unção dos enfermos Para os doentes Estimulem as pessoas A levar o sacerdote Da sua paróquia Ao hospital Para atender o doente Há muita gente Morrendo sem o sacramento Da unção dos enfermos Por omissão nossa Omissão das próprias famílias Que não querem chamar Um sacerdote Me contaram uma coisa Muito dolorosa Que alguém estava Enfermo Já para morrer E um vizinho Disse Vamos chamar o padre Para dar o sacramento Para a pessoa E a família não quis Porque disse que se o padre Chegasse a pessoa Assustaria para morrer Morreu de verdade Morreu sem o sacramento Por omissão da família É bom que nós Consertemos Essas atitudes Que não correspondem A nossa fé católica Irmãos e irmãs Quero desejar a todos Um bom final de semana Um domingo bem vivido Um domingo na igreja Domingo de missa Domingo na comunhão Com Cristo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto